Olá a todos, vocês estão bem? Espero que sim, seus danadinhos. O nosso amigo do Porto Anjo da Madrugada me informou que hoje temos uma aniversariante que faz anos uma vez ao ano. Oh, mas que cena! Ela é a nossa amiga Pantera Negra Manu. Manuela Martins para os desconhecidos deste quarteirão e arredores pelo YouTube. Vamos dar os parabéns. Feliz aniversário, Manuzita! É hora de celebrar A pista de dança está pronta Vamos nos divertir Com amor e alegria Vamos todos dançar Hoje é sorte especial Vamos festejar sem parar As luzes estão brilhando As batidas tão fortes O DJ está tocando Hoje é tudo sobre você Dança o ritmo da música Deixe seu sonho se realizar Não necessita Essa festa é só pra você aproveitar Tudo é festa Neste dia especial Vamos dançar sem parar Até o amanhecer Não necessita Você é a estrela dessa pista de dança Feliz aniversário Vamos comemorar essa promessa Uma e aquela que você pensa Neste dia Que fica mesmo As luzes estão brilhando As luzes estão brilhando Uma e aquela que você vê É uma coisa que eu vou achar Que fica mesmo Assim você tem Obrigado.